Então segura aí, atenção, é enquanto, ó, presta atenção, é enquanto isso, o Dudu no rodízio. Olha o estômago, né? Cara, maneira aí, meu irmão, maneira aí que o que cê vai comer, ué, essa semana foi dureza, hein? Manda uns vegetal pra dentro aí, ué. Sério mesmo, porque as coisas no intestino lá estão feias, velho. Primeiro prato, cê mandou oitocentos gramas aí de arroz, feijoada, cupim, picanha, coração de galinha e tomate, ué. Era o Dudu mesmo, ó. Aí o estômago continua, né? Tá de sacanagem, véi? Duas rodelas de tomate, mano. E essas carnes mal passadas aí, pelo menos, mastiga direito essa porca rir. E olha só, véi, cê mandou o segundo prato, quinhentos e cinquenta gramas aí, arroz, costela, picanha, alcatra e salada de maonese fina. E o estômago continua, né? Ó aqui, deixa eu parar com cê, véi. Chega de carne, cara, não cabe mais nada aqui, não. Lembra daquela úlcera? Tá faltando um pouco pra cicatrizar. Bicho, vai abrir esse negócio aí. Não quer sacanear com tudo, né, fina? Ó, meu irmão, manda um pouco d'água aí, véi. Que é isso, véi? Bebida Coca-Cola sem cinza, misturada com vodka. Aí o estômago continua falando comigo, né? Ô, seu imbecil, eu falei pouco, um pouquinho d'água, aí eu virei pro meu estômago e falei assim, ué, Coca-Cola tem água, e ainda ajuda a dissolver a carne. Ó, o estômago virou e falou, que pariu, coca-cola tem um inferno dentro, meu irmão, e ainda tá misturando com o suco gás. Aí a Tatiana me falou assim, amor, com quem que cê tá falando? Aí eu falei assim, nada não, eu só tô pensando alto aqui. Mandar uma sobremesa aqui, trezentos gramas de pudim. aí o meu estômago, ele é muito simpático, olha como é que ele falou, eita caralho, não cabe mais nada não, cê tá ouvindo, bicho. Aí o intestino virou e falou assim, o que que tá acontecendo em cima aí, véi, que zona que é essa aí, ué? Aí o meu estômago virou e falou pro meu intestino, assim, o cara tá empurrando comida aqui pra dentro, véi. O filho da mãe acabou de empurrar um pudim, vizinho. Eu não sei mais o que fazer não, ué? Aí o intestino falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos andar direto, véi. Vamos mandar esse trem direto. Aí o estômago, o que? O intestino, é isso aí, operação descarga, véi. Aí o estômago fala assim, cara, véi, não faz isso não, que o cérebro não vai gostar. Gente, isso tudo tá acontecendo dentro da minha pessoa, hein? Aí o intestino falou assim, azar pro cérebro, véi, ele nunca veio aqui embaixo pra saber como é que são as coisas aqui, ué. Aí o estômago falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance pra ele. É o cego não, já é o cérebro. É, aí o estômago virou e falou assim, ó, vamos dar uma chance pro cérebro. Eu acho que ele não vai, eu acho que ele não vai, mas não vai ter problema nenhum. É, vamos lá. Ah não, bicho, bebida, um cafezinho, mais dois pão de quente. Aí o estômago continuou. Aí o estômago continuou. Que é o pariu, essa jamanta vai explodir. aí o intestino. Oh velho, operação descarga neste ano, ó. Anda, libera o canal, libera o canal aí que eu já tô conversando com aí o coração já vira pra assim olha o coração, né? Meu coração todos meus órgãos aqui, gente olha o coração fala, aí, o que ele tá vendo embaixo aí? A adrenalina tá aumentando aqui o intestino fala assim a operação descarga olha o coração, quem que autorizou isso aí, cara? o César não me mandou nenhuma mensagem pra mim não, aí olha o estômago, merda pra aquela geleia, velho vem múfila olha o intestino, é isso aí é isso aí, manda essa geleia inútil aí pô, vinte segundos pra abrir e fique eu quero ver o asterisco aí a Tatiana falou assim, ô amor, cê tá passando bem? tá suando todo, onde é que cê vai? aí eu viro e falo assim, eu preciso do banheiro urgente paga a conta e me espera no carro aí a Tatiana falou comigo assim o que cê foi que cê comeu? eu falei, não sei, deve ter sido tomate a folha deu fácil tá? tá? Obrigado.